Oi, meu nome é Tawani, tenho 17 anos, moro em Vila Nova dos Poções, município de Janaúba, Minas Gerais. Em outubro de 2019, eu e minha família recebemos o diagnóstico de que eu estava com osteossarcoma no fêmur esquerdo. Após receber o diagnóstico, entrei em tratamento quimioterápico para poder amenizar o tamanho do tumor. Só que o médico me disse que só com a quimioterapia não resolveria o problema e tiveram que tomar outras providências, que foi a minha amputação. Marcamos a minha cirurgia do fêmur para o dia 31 de janeiro de 2020 e agora estou me tratando de metastase no pulmão. Através desse vídeo, gostaria de pedir a ajuda de cada um de vocês para a compra da minha prótese, que custa de 15 a 16 mil reais. E é o meu maior sonho. Estou deixando disponível nesse vídeo uma conta poupança em meu nome, feita especificamente para o recebimento das doações. Agradeceria também se pudessem compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.